Olá, nós estamos dando sequência à nossa reflexão sobre transdisciplinaridade e pós-modernidade. E eu estava falando de três momentos importantes, a crítica da modernidade, o novo papel das emoções, a presença do inconsciente e a revalorização do local, da pessoa singular e da pluralidade dos contextos. De fato, eu me inspirei para a questão da pluralidade dos contextos e da importância do singular, da obra do Michel Dessertault, A Invenção do Cotidiano, e da obra do Michel Maffessoli, que fala do elogio de uma razão sensível. Michel Dessertault revaloriza a invenção do cotidiano, as táticas do sujeito para existir e dar lugar à sua demanda singular de sentido, num contexto plural, transgredindo normas totalizadoras e as estratégias que valorizam apenas um pequeno grupo dominante, que oprime em nome do universal. A grande massa das pessoas continuando submissa e oprimida por sentidos injustos e unilaterais, pois valorizam apenas o crescimento econômico e não os avanços éticos. Portanto, o discurso ético do universal para os filósofos pós-modernos é um pouco uma camisa de força. As populações que são dominadas pelos grandes grupos econômicos e não autorizam uma real apropriação dos valores humanos por todos. E esse caminho de apropriação dos valores humanos, valores humanos universais, dos direitos humanos, dos direitos da criança, dos direitos das mulheres, dos direitos de todos os que são excluídos desse grande mercado econômico, que hoje padecem de situações de fome, de analfabetismo, de grande pobreza, não são contemplados nesse discurso que, no fundo, justifica uma dominação. Então, a questão que se coloca é como nós vamos ter um discurso ético, mas que se inscreva nos fatos e que realmente permita às pessoas se emanciparem, criarem seus próprios modelos de homem, de mundo, que não sejam modelos impostos e colados na realidade, mas que sejam modelos cocriados com a população e que autorizem a essa população uma autonomia, uma mobilidade, uma vida justa, uma vida feliz, uma vida boa, uma vida, como diria Paul Ricoeur, com e para os outros, em instituições justas. Então, há, por parte dos pós-modernos, uma crítica desse conceito de universal e uma revalorização do conceito de sociedade plural, de mundo plural. No entanto, o problema do pluralismo é que, se tudo é relativo, tudo é possível, e não há mais, no horizonte, a questão fundamental do bem comum do nosso bem. Porque, se eu vivo numa sociedade plural, então pouco importa o bem do outro, o que importa é o meu bem pessoal. E há um desvio da crítica pós-moderna por um certo individualismo, por um certo narcisismo, que é um deslize perigoso, pois nós não podemos perder de vista o problema do bem comum, o problema da alteridade, que também vai ser uma temática muito explorada na nossa contemporaneidade, por Paul Ricoeur e por Emmanuel Levinas, no seu livro Entre Nós, Ensaios sobre o Pensar no Outro. Portanto, nesses vídeos introdutório da questão da pós-modernidade e da transdisciplinaridade, um problema de fundo que se coloca a nós é o problema do bem comum e de que discurso e de que ações vão conduzir à realização desse bem comum. E eu penso nesse momento tão crítico que o Brasil está atravessando, de grandes interrogações em nível filosófico, político, sobre o sentido da democracia brasileira, da importância de pessoas oriundas das diversas posições políticas de dialogarem, debaterem, tendo em vista a questão do bem comum da população, tendo em vista a questão do sentido comum e não se deixando recuperar por um ou outro discurso que, na realidade, teria por ambição manter uma dominação econômica e reproduzir essa desigualdade tão extrema que impera no nosso país. Então, a segunda pergunta é que princípios da pós-modernidade são válidos para a transdisciplinaridade? E eu me basei em três princípios. O princípio da incerteza do físico Heisenberg, que nos conduz ao inacabamento, mas diante desse inacabamento, dessa incompletude, das possibilidades de mutações, de transformações. O princípio da complexidade, que eu vou estudar aqui com profundidade, que foi extremamente bem desenvolvido na obra de Edgar Morin, mas também na obra de Basahab Nicolescu, no seu Manifesto da Transdisciplinaridade, onde ele reivindica que a ciência se faça na complexidade e que os discursos éticos levem em conta a complexidade dos contextos. E um princípio que tem sido muito trabalhado no Brasil, primeiro na Carta da Terra, também pelo professor Márcio Gadotti, que trabalhou anos com Paulo Freire, que é o princípio da sustentabilidade. Esse princípio da sustentabilidade é um princípio que nós, no Brasil, temos muito interesse em cultivar por causa dos nossos problemas ambientais e da cautela que nós devemos ter com a floresta Amazônia, com a população das primeiras nações que estão conosco e por todo esse ambiente ecológico maravilhoso sobre o qual nós devemos zelar. Então, o princípio da sustentabilidade é para nós um princípio extremamente premente, tanto em questões de comércio sustentável, turismo sustentável e pode talvez nos auxiliar nessa busca de um discurso ético, audível e, digamos, autêntico. É um discurso que possa se sustentar. Então, eu agradeço muito a atenção e encontro vocês numa próxima fala. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto